Ouro Preto é uma cidade que gente de toda parte do mundo vem pra tirar foto com igreja antiga, com casa antiga e com rua antiga. É um grande museu a céu aberto e bota grande nisso. Às vezes fica até difícil de enquadrar. Mas aqui também tem coisa antiga que fica mais fácil de sair na foto e fica ao lado da igreja do Carmo. Eu tô falando desses mini oratórios que ficam no museu do... oratório. Aqui tem oratório para todos os gostos, dos pequenos aos menores ainda. Mas também tem esses grandões aqui que em 1800 rolava até casamentos e batismos neles. E olha que chique esse aqui que foi feito dentro da casca de um ovo. Pra quem não sabe o que é um oratório, eles serviam basicamente pra quando um viajante precisava rezar para os seus santos padroeiros, eles tinham uma espécie de igreja de bolso. Ou melhor, de pescoço. Os maiores ficavam em capelas e nas casas de quem tinha mais dinheiro. E falando em dinheiro, olha só que riqueza é o acervo desse outro museu. O Buliel, um lugar que não é só museu, é também um centro cultural com várias atrações artísticas para os visitantes e a comunidade. Neste lugar, há milhares de obras que vieram junto com os colonizadores da América Latina. A coleção doada pelo casal Jacques e Maria Helena Buliel fica no edifício em que funcionou o antigo asilo São Vicente de Paulo. Vendo essas obras, dá até pra imaginar o que se passava na cabeça deles antes de atracar seus navios por essas bandas de cá. Mas não há só arte sacra pra se apreciar aqui em Ouro Preto. Do ladinho do Museu Buliel tem uma exposição de arte naif. Que é essa arte mais simples, numa pegada sem luz e sombra, menos realista. Um estilo muito diferente do que a gente vê por toda a cidade. Porém, com uma crítica social estampada, sem rodeios, como dá pra ver nesses quadros cheios de detalhes e cores chamativas. Aqui também é um bom lugar pra criançada, pois tem oficinas de artes nos fins de semana. Pra conhecer esses três museus, você não paga nada. Os dias e horários de funcionamento estão atualizados no site em.com.br.